Júlio Colete, aos 8 anos de idade, sofre um acidente. Ele pisou uma mina a caminho da escola. Este é o nosso convidado para mais vida dos que estamos no distrito de Buane. E vamos conversar com ele e entender melhor o seu historial. Eu sou filho de antigos combatentes. Meu pai, ele não pula. Foi afeto na primeira briga, na antiga primeira briga de infantaria motorizada em Buane. E eu a caminho da escola, na altura, tinha 8 anos de idade, me lembro bem, era ao meio-dia, estava a chover. Próximo à casa tinha um charco com água. Então, o charco com água tinha lá uma pedra onde servia de ponte para saltar-se, para não pisar na água. Saltar para o outro lado. O que aconteceu, eu me lembro, pisei com uma perna. Aquilo não reagiu. Quando decido saltar com os dois pés, só me lembro da exclusão. Fiquei ali, assim, os dois membros. E como estava próximo, meu pai saiu de dentro. Lembro, levou-me nos braços para o hospital, dentro mesmo de qualquer... Do quartelo, porque a nossa casa estava mesmo próximo do... Do coisa do hospital, ali dentro do quartelo. E dali... Penso... O meu dilema começou. Fiquei sem as pernas. Eu era criança, até nem percebi... Como é que isso ia me afetar. Fiquei no hospital muito tempo hospitalizado. Eu comecei a andar com cadeiras de rodas, sempre. Mas eu sempre queria andar com as próteses. Porque sempre... Sou alguém com muita motivação. Eu não gosto de ficar limitado. Gosto de me movimentar. Eu não quero... Não gosto de ficar dependente. Alguém tem que... Eu quero mesmo me movimentar, fazer a minha vida andar como qualquer... Então, eu sempre quis as próteses. Eu continuei sempre à procura de ajudas privadas. Foi quando viajei para a Ficada Sul. Tive estas próteses. Então, as próteses... Até me ajudaram. Eu vou andando, vou andando. Mas agora elas já estão totalmente danificadas. E no ano passado, depois de andarem de novo à procura de ajudas privadas. Sempre os privados dizem... Mas tu tens que ir para o Estado. Tu tens que ir para o Estado. Tu tens direito. O Estado tem que estar assistindo. Nós não podemos te ajudar. Depois o Estado tem que fazer qualquer coisa. Tu não pode estar na hora de sofrer. O Estado tem que criar as condições. Eu de novo volto para eles. Fiz de novo estas cartas. Distribuí. E fui chamado pela vice-ministra dos combatentes. Fui para lá na entrevista. E na entrevista, ela prometeu-me que eu puder ficar descansado. Desculpa, estou a ficar um bocado nervoso. Esta história me toca porque já estou bastante cansado de andar atrás disso. Fica à vontade. Então, a ministra da altura mandou chamar a secretária. Mandou chamar um tal senhor que diz que é o responsável de qualquer coisa ligada a pensões, qualquer coisa que era para tomar nota, que era para assessorar o meu assunto. Que eu tinha que voltar para casa, informar a minha família porque isso é muito terrível. E que ela, este assunto, ela está a colher agora porque o Ministério dos Combatentes não tinha na altura. Agora que tem, que ela sabe deste assunto, que eu podia voltar descansado em casa. Só tinha que estar com o telemóvel ligado. E eu ia ser procurado. A primeira coisa que eu ia fazer seria um coordenamento social em termos de negócio, financiar um negócio. Enquanto está a saber outras possibilidades para que eu tenha uma vida garantida. Não ter que andar pelas ruas. Eu, por acaso, fiquei um bocado tranquilo. Vim para casa, informei a minha família toda. Mas, infelizmente, nada. Retornei, retornei. Inclusive, no mês passado, fui de novo para lá. Fui atendendo com um senhor de nome Sabonete. O apelido, me lembro, é Sabonete. O senhor disse, ah, não, você não precisa sofrer. Volte de novo a mandar aquela carta que você, por e-mail, que é para eu voltar a lembrar a vice-ministra. Eu fiz o e-mail, enviei até agora. Então, esse assunto me deixa assim. Pois é, e posso aqui ler um comunicado, comunicação de despacho da delegação provincial de Maputo, neste caso do Instituto Nacional de Ação Social, que eles dizem que devido ao orçamento, naturalmente, essa carta foi de 2017, em julho de 2017, que não tinham um orçamento que pudesse ajudar o nosso amigo. E também a mesma carta de despacho, do Ministério da Defesa, diz a mesma coisa, e que não tinham nenhum valor para poder ajudar. Acredito que o amigo do Teu Espeitador vai acompanhar atentamente. Atentamente, nós vamos, das nossas possibilidades, vamos tentar ver, ouvir essas entidades. Creio que é o nosso irmão que precisa de ajuda. Julião, neste momento, o que te preocupa muito é ter próteses. E essas próteses, a nível nacional, não é possível, só na terra do rango. E pode explicar um pouco o processo de ter as próteses? Primeiro, tem que fazer medidas, tem que fazer medidas. As próteses, elas, aqui assim, são todos equipamentos, são ferros, né? São ferros. Mas, daqui para frente, elas são fabricadas. Não são, não são, não são, como é que posso explicar? Aqui assim, tira-se a medida através do gesso. Tira-se o gesso, porque, imagine que eu sou gordo, eu sou magro. Então, eu tenho que, os médicos têm que fazer o formato, tem que fazer os ensaios, adaptação, estabilidade, enfim. Este ano mesmo, de novo, fui ter com o Hospital Central Centro-Oropeito, porque também alguém insistiu que eu voltasse para lá, talvez podiam ter alternativas. E fui recebido pelo Dr. Carlos Passi e o Dr. Sérgio, e veio lá alguém, inclusive, do Ministério da Saúde, que era para juntarem ver a minha situação, qual era a possibilidade. Eles verificaram e voltaram a dizer que eles não têm capacidade para a minha situação. A minha situação, realmente, tenho que viajar para ficar de surda. Porque, o que é que acontece? As próteses que temos aqui não são eficazes para mim. quando eu ponho, porque eu não tenho as duas pernas a partir daqui, a amputação, quando eu piso, ela volta a romper o osso e a pele fica fora. Isso cria a minha situação. Então, estas, eu uso silicones, silicones da Autobop. Então, elas são automáticas, trancam, e tiro, não transpiro, não tenho aqueles fungos e consigo andar com elas. 24 sobre 24, sem problema. Só quando vou dormir. Praticamente fazem parte da minha vida. E aquelas, nem vale a pena mesmo. Preciso para o Julião ter as próteses na fica de surda? Próteses, todas elas novas, são 170 mil randes. E quando eu insisti, conversar com o médico, se havia a possibilidade só de fazer, pelo menos alguns arranjos, para que eu consiga andar nestas, eles disseram que eu tinha que preparar 67 mil randes. Eles iam dar novos silicones, porque os silicones são fundamentais. conforme eu estava a explicar. Então, tenho que ter novos silicones, um par de novos silicones, que vão reparar as partes. Porque nem aqui, eu andei a jitar com a randes. Estão totalmente danificados. E eu não posso andar muito, se eu ando muito hoje, amanhã tenho que ficar, dois dias com febres. Então, eles vão mudar os joelhos, vão mudar, eles dizem, o controle, qualquer coisa, até um controle, comando, essas coisas todas. Então, essa reparação, pode estar a 67 mil. Agora, se eu quero totalmente novas, são 170 mil randes. tem já alguma coisa para dizer os nossos telespectadores, os nossos governantes. Estou a mostrar evidências que eu preciso da atenção de quem é de direito. E eu não tenho a quem pressionar, porque um acidente foi um ano, meu acidente, o ano seguinte, e meu pai vai perder a vida em combate. Se ele estivesse, talvez ele estaria atrás desses assuntos, para me dar explicação, como é que eu tenho que sobreviver, como é que eu tenho que viver nesta situação. Conversamos hoje com o nosso irmão, Júlio Colete, que aos oito anos de idade sofreu um acidente, sem escasse, pisou numa mina e daí perdeu os dois pés. Neste momento, pede socorro aos amigos, à sociedade em geral, também ao governo, e ele está a precisar de próteses e a sua viagem para a Fica do Sul. Nós ficamos por aqui com a esperança de ter gostado desta república, nos casos desta edição, e nós voltamos daqui às sete dias. Até lá.